Pode ser essa Pode esquecer o peixe que você me deu Não sei se ela vai esquecer o peixe que ficou Um pedaço de você me deu Hoje eu quero te ver pra me enganar Hoje eu quero te ver pra me enganar Com que você me deu Não sei se ela vai dar em novo E sei se ela vai dar em novo Hoje eu quero te ver pra me enganar Com que você me deu Hoje eu quero te ver pra me enganar O jeito que você faz é carinhão Por isso eu quero Suas mães Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo Só pra mim Posso esquecer o que eu consegui Não consegui Faz que ser olhada O que eu encontrei pra ser você Hoje eu quero te ver Pra me enxergar Eu quero te ver Eu quero te ver O que eu encontrei O que eu encontrei O jeito que você faz é carinhão Por isso eu quero Suas mães Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo Só pra mim Posso esquecer o que eu consegui O que eu encontrei O jeito que você faz é carinhão Por isso eu quero Suas mães O que eu encontrei 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 Fazendo o seu corpo Só pra mim O que eu encontrei 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 E agora você sai De camarão Uma salve e palmas Pra mim Tomei Tomei O que eu encontrei Tomei Tomei Opa!